Que o cachorro é o melhor amigo do homem, todos nós já estamos cansados de saber. Estão com a gente sempre que querem brincar, pedem carinho, fazem carinho, tem gente até que dorme com o cachorro na mesma cama. Mas eles sempre podem nos surpreender com o carinho por seu dono. Dessa vez foi um golden retriever, que todos os dias implora por mais um carinho de sua dona, por debaixo do portão fechado. O cão Ralph conquistou o amor da estudante Elisa Rosley, de Los Angeles, nos Estados Unidos, que todos os dias corresponde ao pedido do cachorrinho. E a garota tem registrado esses momentos em sua conta do Instagram. O cão virou praticamente uma celebridade das redes sociais. Esse é o Ralph, o cão que mora ao lado da minha escola, e me espera todos os dias, pelo meu lá antes, postou a garota em sua página do Instagram. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri